Momento de luto nas redes sociais brasileiras. O humorista e influenciador Rodrigo Amendoim foi encontrado morto nesse sábado 28, segundo o amigo Christian Bell, no apartamento onde morava, na cidade de Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador, na Bahia. O influenciador e amigo estava em Fortaleza, no Ceará, para um evento e chocou todo mundo nas redes sociais. Segundo ele, é verdade. Eu não estou brincando. O meu amigo Rodrigo Amendoim, infelizmente, foi encontrado sem vida em casa. Em suas redes sociais, não é difícil encontrar que, nos últimos tempos, Rodrigo vinha sofrendo várias ameaças e brincadeiras de mau gosto com vários seguidores e haters. Nas redes sociais, já há mais de 20 dias, Rodrigo não postava nada para seus cerca de 1 milhão e meio de seguidores. Até o momento, a causa da morte não foi divulgada.